Dentro do meu coração Tenho guardado uma semente Que me move e me faz avançar É a minha fé Sou sacerdote, nação santa Povo escolhido do Senhor Sou separado, não tenho dúvidas Que a Tua unção está sobre mim Sou nascido de Deus Sou nascido de Deus Sou nascido de Deus Nada pode me deter Sou nascido de Deus Sou nascido de Deus Sou nascido de Deus Venço o mundo Sou nascido de Deus Sou nascido de Deus Sou nascido de Deus Nada pode me deter Sou nascido de Deus Sou nascido de Deus Sou nascido de Deus Venço o mundo Muito, muito bom Eu assim amo quando eu recebo aqui Adoradores, todos nós somos, né? Mas que se propõe a cantar a palavra mesmo de Deus Cantar essa nova vida de Deus é tudo de bom, né Rafael? Muito bom, muito bom Na verdade, Deus nos chama para isso, né? O intuito do Senhor é ir anunciar as boas novas Falar do amor de Deus É que a gente, muitas vezes, algumas pessoas distorcem um pouco isso Mas a louvor, a adoração tem que ser expressando o amor, a alegria para o Senhor Jesus mesmo Rafael, esse é o primeiro trabalho? Nosso primeiro trabalho, o primeiro CD O tema do CD é Um Novo Tempo Deus tem nos abençoado através desses louvores, dessas canções E para a gente tem sido uma experiência maravilhosa Cada dia mais, cada culto, cada oportunidade Deus nos surpreende O CD, você tem o título do CD é Um Novo Tempo O título é Um Novo Tempo, isso Você se propôs a colocar esse título Algo que Deus tenha colocado no meu coração a respeito? É, a música Um Novo Tempo, ela fala muito isso A música, justamente, ela ministra Justamente é uma ministração de adoração para a igreja do Senhor Jesus E todos nós somos a igreja dele Então, quando Deus nos proporcionou Dentro de tantas músicas que tinha no CD A gente levava para a igreja O pessoal, não, bota essa como tema Bota essa, bota aquela, bota outra Porque, graças a Deus, tem muitas músicas As pessoas têm se identificado E a música Um Novo Tempo, é engraçado falar Porque ela foi uma das três últimas músicas que nós gravamos no CD E aí, eu já estava meio indeciso Qual seria o tema, qual não seria Tinha muita música boa já entrando E quando eu ouvia a música Um Novo Tempo Dentro do estúdio, ainda com o pastor Estevão Que fez a produção do pastor Estevão São Ágape, o pessoal do São Ágape E quando ele acabou de desenhar a música Naquela adoração toda dentro do estúdio Eu falei, nossa, essa tem que ser o tema do trabalho Porque é justamente isso que nós ansiamos É justamente isso que eu gosto de ministrar Que Deus tem colocado nos nossos corações É um novo tempo, é um novo tempo para a igreja do Senhor Jesus E aí Deus tem nos surpreendido com esse louvor Grande benção, Rafael de Almeida hoje aqui com a gente E no nosso espaço de hoje, no tema Crescendo em Fé Eu vou perguntar aqui para o Max, para o Lucas e para o Gerson Perguntas sobre geometria física É isso? Tá todo mundo se está vendo, minha gente Não Mas como é que é essa coisa de estar inserido Nesse contexto aí com o Rafael Cantando, adorando ao Senhor Como é que é isso? Que experiência? Fala um pouquinho dessa experiência para a gente Quem quer começar? Vou sortear aqui, um, dois, três E Gerson, vai A experiência tem sido muito boa É, nós, graças a Deus, Deus tem nos levantados Como levitas da casa do Senhor Que vieram para fazer a diferença É, graças a Deus a gente tem se empenhado na obra Deus também, além de nos levar em lugares Para estar adorando o nome dele Para trazer um novo tempo em casas de adoração Esse novo tempo, graças a Deus, tem chegado em nossas vidas também Bom, isso é bom Porque uma coisa que eu sempre costumo falar para Deus Antes mesmo de eu tocar Eu falo, para eu tocar Tem até isso no Facebook, se eu não me lembro No WhatsApp, isso aí tem aparecido Para eu tocar, eu tenho que ser tocado primeiro Pelo Espírito Santo do Senhor Eu preciso estar cheio para eu poder passar alguma coisa Porque no nosso meio gospel O trabalho que a gente faz Eu já não Eu não me importo como profissionalismo Não me importo para estar indo Adorar o Senhor Jesus Para trazer um novo tempo Assim para as pessoas que estão recebendo Tanto quanto para a gente Isso é grande benção Porque do pão que a gente se alimenta É desse pão que a gente reparte E porque está alimentando a gente Aí a gente acredita que também alimenta Porque esse pão é Jesus O pão da palavra do nosso pai Vamos daqui a pouquinho continuar aí Com Rafael de Almeida Mas antes, porém, temos uma sugestão de filme Bem legal para você Dá uma olhada O adolescente Michael sobrevive sozinho Quando é encontrado na rua por Lian Tuor Tomando conhecimento de que o garoto é colega De turma de sua filha Ela insiste que Michael a deixe resgatá-lo do frio Sem hesitar, ela o convida a passar a noite em sua casa O que começa com um gesto de bondade Evolui para algo maior Pois Michael passa a fazer parte da família Vivendo no novo ambiente O adolescente tende a encarar outros desafios E à medida que a família ajuda Michael A desenvolver todo o seu potencial Tanto no campo de futebol americano Quanto fora dele A presença de Michael na família Tuor Conduz todos por uma jornada de autodescoberta Curta na tela Um sonho possível Espírito Santo Ouça o meu clamor Receba o meu louvor Minha adoração Espírito Santo Venha me envolver Renova o meu ser O meu coração Vento do Espírito Sopra sobre a igreja Trazendo cura Avivamento Um novo tempo Vento do Espírito Sopra sobre a igreja Trazendo cura Trazendo cura Trazendo cura Avivamento Avivamento Um novo tempo Espírito Santo Espírito Santo Venha me envolver Vento do Espírito Vento do Espírito Sopra sobre a igreja trazendo Eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus pra mim Obrigado 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 Obrigado